Alguns autores fazem uma diferença conceitual entre ansiedade e angústia, afirmando que angústia é uma sensação de inquietude, falta de paz interior, sempre acompanhada de uma opressão no peito, um aperto no peito, enquanto que ansiedade é a mesma inquietude sem sintomas no corpo. Vamos pensar agora sobre angústia e ansiedade, aqui no Claramente eu vou usar como sinônimos. Angústia ou ansiedade é uma sensação de inquietude, uma agitação desconfortável na mente da pessoa, uma sensação de vazio, uma apreensão, uma expectativa. No conceito leigo, você pode dizer que uma pessoa está ansiosa de que alguma coisa possa acontecer, como um encontro com o seu ser amado, uma viagem ou o resultado de um concurso. Porém, ansiedade que perturba é a relacionada com alguma turbulência, vamos dizer, emocional, que ocorre no interior da pessoa, ligada a alguma coisa geralmente desconhecida para ela. A ansiedade alta demonstra que existe uma luta na mente da pessoa, algo a ser resolvido e que ela ainda não encontrou uma solução, talvez até porque não sabe a causa desse sofrimento. Ou seja, a ansiedade é um resultado, a ansiedade alta é um resultado de conflitos emocionais que o indivíduo tem dentro de si, em geral inconsciente desses conflitos para essa pessoa. É como uma febre que você tem sem saber ainda qual é a parte do corpo que está sofrendo um processo de inflamação ou de infecção. A febre é o alarme, a ansiedade exagerada também é um alarme. A mente humana utiliza manobras para evitar que a ansiedade perturbe demais a pessoa. Não existe nenhum ser humano sem ansiedade. Existe sim, diferentes níveis de ansiedade. E existem pessoas com muita angústia ou muita ansiedade sem percepção dela. A ansiedade pode ser vivenciada através de, vamos chamar de disfarces, como uma fobia, por exemplo. Fobia é um medo excessivo e irracional. A ansiedade excessiva pode se manifestar também por desvios sexuais, por consumismo, por obsessões e compulsões, pelo pânico, a famosa crise de pânico, somatizações e outros comportamentos. Tomar consciência da ansiedade é, portanto, um primeiro passo para a liberdade, porque se você tem uma ansiedade importante e não a percebe, como se libertará dela, não é mesmo? Ou se ela permanecer expressada o tempo todo por disfarces, como que será resolvida? Uma das maneiras pelas quais a ansiedade ou angústia se manifesta é por meio de sintomas físicos. Um sintoma físico de origem psíquica, de origem mental, é o corpo procurando absorver a dor da ansiedade que naquela pessoa, naquele momento da vida, o indivíduo não pode experimentar conscientemente. Vale lembrar que não se herda, não recebe por herança o medo ou ansiedade dos pais, mas sim a gente herda, recebe por herança a capacidade biológica para ter a apreensão. Ou seja, você herda a tendência para a ansiedade, só a tendência. Muitos autores explicam a relação entre sintomas psicossomáticos e ansiedade. Sintoma psicossomático é aquele que ocorre no corpo, aparece no corpo, mas cuja origem é parcial ou totalmente mental, um estresse mental. Existem estudos que sugerem que o diabetes pode ter conexão com alta ansiedade, por exemplo. Sabe-se bem já por vários estudos que a obesidade está relacionada com um comer compulsivo ansioso e o oposto disso, a anorexia nervosa, que é uma ausência doentia de apetite, foi observada em pessoas com intensos e frustrados desejos de amor e de atenção. É muito comum a presença de diarreia ligadas a situações tensas que produzem medo. A diarreia pode ser o corpo extravasando hostilidade e medo que não podem sair mentalmente. Estudos sugerem também, por exemplo, que a hipertensão arterial, a pressão alta, a hipertensão arterial essencial, aquela que é sem causas detectáveis, está associada geralmente à raiva ou hostilidades reprimidas. Já as pessoas com asma podem ser muito ansiosas, sem autoconfiança, com importante dependência dos pais por excessiva solicitação desses pais. Para alguns autores que estudam a psicossomática, os acessos de asma seriam uma maneira de algumas pessoas, do corpo dessas pessoas, converter o choro numa respiração difícil e ofegante. Claro, tem os fatores ambientais, pólen e tapete, carpete, tudo isso. Eu estou falando dos aspectos emocionais. Rosana, um pesquisador, Rosana e colaboradores mostraram que as pessoas que têm o que eles chamaram de personalidade tipo A são propensas a ataques do coração ou infarto devido ao comportamento agressivo, ansioso, hostil, competitivo o tempo todo. Parece realmente existir uma tendência para uma relação inversa entre a capacidade da pessoa de tolerar angústia conscientemente e o surgimento de sintomas psicossomáticos. Explicando melhor, quanto melhor você pode viver a angústia ou ansiedade conscientemente, perceber, nossa, eu estou com ansiedade, o que eu vou fazer com isso? Menos você vai expressá-la através do corpo. Portanto, os sintomas físicos podem ser uma maneira de contenção da ansiedade, uma proteção contra a situação geradora de ansiedade. Nós vivemos numa sociedade competitiva. O valor do sucesso de um homem ou mulher é baseado na produção material, pelo menos no mundo capitalista. Se atribui um peso tão grande nisso que surge uma ansiedade enorme justamente porque existe a possibilidade de fracasso nessa competição. O profundo pensador e psicólogo, Dr. Hollow May, ele afirma o seguinte, Existem razões para supor que o êxito competitivo individual é a finalidade dominante em nossa cultura e a ocasião mais comum para a produção de ansiedade. A competitividade exerce um fator destrutivo sobre a comunidade e sobre o indivíduo, mas ela continua e até é exaltada na nossa cultura. O surgimento da ansiedade tem uma dimensão cultural, ou seja, vivemos num momento cultural em que a competitividade, apesar de destruir as relações e as pessoas, é incentivada e aplaudida. A cultura faz isso. A presença de ansiedade ocorre não somente porque a pessoa é colocada numa posição de competição com seus semelhantes, mas também porque ela é lançada em conflito a respeito da sua avaliação interior de si mesma. Se a pessoa não se sente segura consigo mesma e com os outros, ela pode buscar fama competitivamente a fim de silenciar suas próprias dúvidas de valor pessoal. E aí quando o psicólogo, que eu já citei, Dr. Hollow May, ele afirma sabiamente dizendo assim, o individualismo competitivo milita contra a experiência de comunidade e a falta de comunidade é um fator centralmente importante na ansiedade contemporânea. Então, vem pergunta, você tem ansiedade excessiva? O médico disse que você não tem nada, mesmo apresentando algum sintoma físico, mas ele falou, não, você não tem nada, está tudo bem? Então, considere que pode ser que seu corpo esteja sofrendo por causa de muita ansiedade. E aí vem a pergunta para você analisar, orar, pensar, de onde vem tanta ansiedade? Pense nisso. Por hoje é só. Eu aguardo você no próximo Claramente. Paz e Luz. 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 Paz e Luz.